Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira, final do dia, final da tarde, aqui nós temos o Compom da Tese, onde eu comento basicamente o que a gente teve de mais relevante durante a semana, meio que um apanhado geral e mais focado agora, principalmente na parte dos podcasts, uma vez que a gente está tendo durante a semana inteira Reel e Short sem parar, certo? Quarta-feira ali foi insano, acho que foi uma cacetada, foi uns 10, 15 Short e Reels, porque não parava de aparecer assunto que era relevante. Então, se eu esquecer de alguma coisa aqui e tal, eu dei um desconto, algumas partes eu acho que é melhor mesmo pegar do Reel e Short, as partes mais específicas, mas de qualquer forma a gente continua aqui. É sempre importante lembrar que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, lembrando, aqui embaixo na descrição a gente tem o link para as matérias para quem quiser aprofundar um pouco mais, acho que essa é outra parte que é bem positiva aqui nesse Compom da Tese, que deixa ali um guia para quem quiser aprofundar em uma outra matéria. Seguindo, a gente teve duas compras durante a semana, Moble quinta-feira, quarta-feira, alguma coisa assim, e hoje tivemos a dobrada da posição do Grupo Caso Bahia, certo? Algo que eu falei ali, não tenho preço para aumentar o preço, preço derretendo aí alguns dias da semana, na minha visão, volta a reforçar sem sentido nenhum. Então, a gente tem o reforço em entrevista com o CEO de que a reestruturação está indo no andamento ainda melhor do que o esperado, certo? O que ele fala ali na entrevista, que eu vou colocar aqui, vou comentar aqui mais tarde, é justamente que eles têm ali um andamento que é melhor do que o melhor possibilidade que eles previam. Então, o andamento positivo não é a questão de levar o CEO como verdade, o que ele fala é pura e simplesmente que a gente vê indicativos nas análises, no setor e por aí vai, e ainda além disso a gente tem ali mais confirmação do CEO, tanto com relação a não ter necessidade de dívida, apoio dos bancos, parceiros, que a gente já tinha visto lá na análise, mas a reafirmação disso é sempre uma constante ali positiva. Então, a gente teve aumento na Moble, 22%, se não me engano, e aumento dobrado à posição no Grupo Caso Bahia, que eu vejo como ridiculamente muito descontado. A gente começa aqui com o IBC-BR subindo 0,1%, basicamente estável, mantendo ali aquele direcionamento de pouso suave, um delta enfraquecimento agora para o final do ano da economia, mas justamente nada que aponte para um momento recessivo e nada que seja pujante demais com outros fatores, como por exemplo o desemprego, que indique ali pressão inflacionária. Então, a gente tem um movimento aí bem na direção de soft landing, de pouso suave. Aqui eu coloquei um indicativo, por quê? Porque durante a semana a gente teve CPI da Zona do Euro, uma cacetada de dados, incluído PIB chinês, certo? PIB chinês, se não me engano, produção industrial e varejo na China, e por aí vai. Muito, muito, muito dado. Todos esses dados estão comentados em short. Então, se for na área do canal aqui em short, consegue um argumento meu, uma fala minha sobre cada pedacinho desse. Não acho que vale a pena fazer os 350 mil comentários sobre, especificamente indicativos ali de economia, seja CPI da Zona do Euro, seja não sei o quê, porque eu acho que fica enfadonho aqui e tem comunicado um a um ali. Então, eu deixo aqui o IBCBR, que foi o mais recente agora, divulgado e a gente passa justamente para assuntos aqui que eu acho que a gente se beneficia mais de comentário do que propriamente os índices ali que estão comentados nos shorts, na abinha de short do canal ali, você encontra todos. A gente tem o governo com uma cacetada imensa de meias-verdades, mentiras, outright, na lata, intuitos ali, intuito de vender ideias, como, por exemplo, a Abreu e Lima, de um direcionamento que a gente já viu anteriormente, não dá certo e por aí vai. Então, aqui eu peguei um artigo do IBRE, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, da faculdade lá que eu fiz, e eles têm aqui uma matéria explicando todo o histórico do custo ali da Abreu e Lima, certo? Então, aquele negócio que eu postei no Stories com, ah, em tal ano o orçamento era de X, em tal ano o orçamento era de Y, e blá, 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 foi aumentando. Eu tirei dessa matéria, é um paper aqui, onde eles justamente avaliam a fundo a questão de Abreu e Lima. Para quem quiser pegar a história, para entender o porquê das minhas falas de que, olha, o orçamento não quer dizer muita coisa, e foi um projeto furado, e blá, 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 porque está tendo uma tentativa de reinventar a história, de reescrever a história como se fosse... É bizarro que eu tenha que falar isso, mas a frase foi de que era um conluio, a Lava Jato foi um conluio entre juízes aqui do Brasil e o Serviço Secreto Americano, sei lá, que diabo. Assim, o ponto é, aqui tem o estudo ali, efetivamente, da questão segmentária da Abreu e Lima, acho que dá uma boa abertura. Para quem quiser saber mais sobre a questão do que o governo falou ou não falou sobre a Abreu e Lima, não vão faltar podcasts aqui, não faltam notícias abertas. Mas, basicamente, o governo vai tentar completar ali a obra, fazer, terminar esse investimento, que foi um investimento absolutamente cheio de problema, tanto de corrupção quanto problema com a admissão de culpa de uma cacetada de gente envolvida, tanto quanto problema de ineficiência, de incapacidade. Tem uma das falas ali nos podcasts que, não lembro agora quem foi, mas eles comentam ali que tantas as partes técnicas da Petrobras quanto da PDVSA, que estava envolvida ali junto, parte da Venezuela, não viam sentido em fazer esse projeto da Abreu e Lima. Então, assim, tem todo um conteúdo, um material, mas aqui tem o paper. E, além disso, a gente tem o Lula forçando, tentando colocar, de qualquer forma, o Mântega, o Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda, ex-ex, na Vale, antiga Vale do Rio Doce, a Vale 3, de qualquer forma. Tentando ali a presidência da empresa, que não faz nenhum sentido, a empresa opera como corporation, a parte que tem ali de alguma influência é a Previ, a Previ não é do governo, a Previ é um fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, o capital que está lá dentro é dos funcionários do Banco do Brasil, não da estatal Banco do Brasil. Então, assim, é aquela quantidade de questões envolvidas aí, de governança, caráter, ingerência, e por aí vai, é gigantesca. A gente tem ali vários podcasts que vão abranger isso, que vão abordar isso. De qualquer forma, eu coloco essas duas aqui, não como referentes à Vale ou Petrobras, que geralmente a gente faz, falando das empresas, eu coloco como caso geral, por quê? Porque a gente vê cada vez mais o governo usando operações ali, mesmo as que não são mais estatais, como o caso da Vale, tentando meter a mão e fazer o negócio acontecer, falando da privatização da Eletrobras, que já tentaram bagunçar ali, e por aí vai tentando, de qualquer forma, usar como braço do governo, não do Estado, do governo, especificamente mirado nos interesses do governo, deste governo, não do Estado brasileiro, e tentando, de qualquer forma, alterar aquilo ali. Acho que, para Vale, menos risco, acho que menor aqui o dano que pode ser feito, dado que a operação opera como uma corporation, certo? Vários acionistas minoritários ali, e que compõem um grupo e tal, não acho que é tão mais fácil assim, emplacar esse tipo de coisa. Para a Petrobras, eu já acho que é uma grande questão, e acho que vale avaliar, a gente tem comentado isso consistentemente aqui no canal. As confederações CNI, da indústria e CNC, do comércio, entrando, judicializando a questão ali, da isenção de compras até 50 dólares, certo? Da isenção de tributo, desculpa, das compras até 50 dólares, justamente para, se não vai ter negociação, se não vai ter conversa, vamos empurrar então, de acordo, vamos empurrar então, direto com o judiciário, entrando com o Madinho, ação direta de constitucionalidade, no STF, aliás, a título de curiosidade, para quem quiser, curiosidade, quando tive instituições no Brasil na Fundação de Turvagas, o meu trabalho foi justamente sobre a DIN, sobre a ação direta de constitucionalidade, eu acho super interessante, de qualquer forma, eles entrando, questionando a constitucionalidade, da isenção de imposto, que obviamente, não faz nenhum sentido, certo? você está tirando a isonomia tributária para bens feitos no Brasil versus bens feitos lá fora, completamente fora da casinha, não vejo como sustentável e acho que isso aí vai em uma direção que não faz nenhum sentido, que eventualmente vai ter uma travada, né? Mais do que isso, a gente tem o Haddad, eu esqueci aqui da matéria, mas o Pacheco, comentando ali, que o Haddad deu para trás, recuou com a questão da reoneração da Folha, o Haddad dizendo que não, então a gente vai ver mais disputa com relação a isso daí, não vejo condições do governo bater de frente com o Legislativo e simplesmente empurrar isso na marra. Então, volto a reforçar, vejo o direcionamento citado anteriormente fadado a vender a alma para passar alguma coisa próxima daquilo ali ou simplesmente desistir e perder novamente, como foi o caso da queima do veto ali, da recusa do veto presidencial com relação à reoneração da Folha. que deve ser levado pelo menos até 2027 de acordo com a vontade do Congresso, obviamente, vinculado à lobby e por aí vai, mas esse é o caso. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Gerdau vendendo participação numa JV, numa Joint Venture, a Diaco vendendo para outra parte ali, Joint Venture geralmente são de duas operações para fazer uma terceira que eles operam em conjunto, a segunda parte comprou o restante, 49,8%, se não me engano, por 325 milhões de dólares, 1,6 bi de reais, se não me engano, aproximadamente. A Gerdau, hoje em dia, última análise, 6 bi de caixa, não estava provavelmente, não estava com nenhum tipo de problema com relação à questão de alavancagem, 0,34 vezes dívida líquida sobrevivida, então eu vejo isso aqui muito mais como um afastamento do setor siderúrgico nas partes menos positivas ali, dado o aperto no setor. É algo que a gente comenta na análise, vale a pena ver a análise dela e da Usiminas para quem não está a par, mas basicamente a gente tem aço chinês sem tributação entrando forte no Brasil e quando a gente olha a contraparte de uma tributação daquilo, você estaria tributando aquilo para defender as siderúrgicas e estaria tributando aquilo afetando a pressão inflacionária porque você aumenta o custo da cadeia produtiva como um todo de um monte de bem e aí aquilo ali reflete em tudo quanto é ponto, certo? E como aumentar o custo de petróleo, certo? E na sequência você tem todos os setores que vão ser afetados por aquilo que são bem maiores, empregam bem mais do que o setor siderúrgico. Então assim, não vejo as coisas indo na direção deles aqui, vejo esse movimento muito na direção de, olha, a realidade é outra, a gente tem que desvencilhar um pouquinho do setor siderúrgico. Na sequência a gente tem a 3R Petroleum com um dos acionistas da 3R Petroleum sugerindo a cisão da parte onshore para operar em conjunto com a parte onshore da Petro Recôncavo, certo? A Petro Recôncavo em retorno daria uma ação da Petro Recôncavo para cada ação dos acionistas da 3R Petroleum e isso daí foi colocado como proposta para a 3R Petroleum que continuaria operando apenas a parte offshore de forma sozinha. Então seria meio que uma fusão com troca de ações. Essa proposta agora a 3R Petroleum já admitiu que recebeu a carta, vai avaliar a proposta, a Petro Recôncavo falou que não recebeu nada ainda porque obviamente a proposta foi feita por um acionista da 3R, não um grupo controlador nem nada, um acionista da 3R, a 3R deve avaliar, uma vez ela avaliada aí ela deve passar uma proposta consolidada para a Petro Recôncavo. Aí sim a gente tem algum nível ali de conversa mais de negociação. De qualquer forma a Marra Energy que é acionista que tem ações negociadas em Estocolmo comentou que pretende ter isso acabado finalizado até o segundo trimestre desse ano. Daí se é possível ou não é possível vamos ver, mas movimentou bastante ali a coisa. Ontem a Oi trocando de presidente botando um presidente interino certo, sai o Rodrigo Abril diga-se passagem com um trabalho que não sei como descrever duas recuperações judiciais em tempo recorde e nomeando em Matheus Bandeira que vai ser interino uma vez que após o plano de recuperação judicial ser aprovado que vai ser colocado agora esse mês eles se comprometeram com isso esse plano judicial acaba causando através de conversão de endividamento para participação acionária acaba gerando uma situação onde os credores acabam sendo a maioria do capital de modo que eles devem ter um pensamento específico ali sobre a gestão da companhia então esse Matheus Bandeira muito provavelmente não venha a se manter ali. Passando aqui para a última aqui fora do portfólio a Apivida caindo ali 3% depois de denúncia de descumprimento de decisão judicial pelo MP de São Paulo Ministério Público de São Paulo de sistematicamente não cumprir decisão judicial isso daqui remete a uma fala minha de um ano atrás quando a gente tinha uma pergunta nos seleções que foi postada no canal uma pergunta nos seleções comentando o preço dela derreteu não tem interesse não tinha interesse porque a compra da Notre Dame tornava a dinâmica diferente esse era um ponto mas o segundo ponto que eu faço naquele momento é justamente a demonstração que eles deram de não aderência à ciência básica e aderência ao negacionismo de cloroquina não vacinação e por aí vai ele demonstra uma visão de forma de lidar e gestão dentro da operação que eu falei olha mais cedo ou mais tarde isso daqui vai contratar muito possivelmente vai contratar problema e aqui está certo a gente tem aqui mais ou menos novamente uma forma de operar da gestão que mostra descasamento de valores aqui vamos chamar de valores éticos e morais básicos mas assim quando você começa a ver negacionismo como uma coisa cientificamente bem consolidada você começa a ver que ali tem alguma questão certo e a gente começa a ter justamente receio com esse tipo de coisa acontece uma vez a coisa tem uma chance grande de continuar acontecendo de ter acontecimento em outras áreas e aí a gente vê aqui justamente eles com problema com o Ministério Público aparentemente 2 bi de reais em judicialização de processos cíveis então algo aí para a gente acompanhar passando aos ativos do portfólio a gente tem o que o Mubadala quer na Zemp que é uma matéria da Exame falando com fontes que não se identificam então assim algo para a gente ter ali alguma ideia de possibilidade de ser o clima que está rolando ali entre Mubadala e Zemp mas nada que confirme nada de modo que estou mais daqui com ceticismo com grão de sal que fala inglês mas ceticismo mas mostra ali um alinhamento muito parecido com o que a gente vem falando no canal da operação querer mais liberdade para ter algum domínio sem ter que tomar controle de tudo sem ter que fazer opa nem nada basicamente só ser um pouco mais agressiva na forma que a operação evolui com maior diversificação de restaurantes possivelmente uma Starbucks possivelmente um Subway que estão quebrando e por último aqui nessa parte dos ativos do portfólio o grupo Casas Bahia com entrevista do CEO pela Exame onde ele comenta justamente questões básicas que a gente comenta aqui há bastante tempo mas basicamente reforçando que a gente não tem nenhum risco de recuperação judicial que não tem necessidade de captação que os bancos estão ali apoiando bastante que já tem bem negociado ali a parte de rolagem de dívida para os compromissos de 2024 que a operação está indo melhor na reestruturação do que eles esperavam no melhor cenário então assim vale a pena dar uma lida na matéria é uma entrevista mais longa mas vale muito a pena para quem especialmente para quem está comprado um ativo a gente dobrou a posição no dia de hoje e aí a gente passa para os podcasts e aí nos podcasts a gente começa com uma sequência sequência de jornalistas brasileiros CBN Estadão e por aí vai explicando cada uma das balelas que foram jogadas ao Léo durante as semanas desde Abreu e Lima até a questão de Lava Jato foi uma mancomunação dos Estados Unidos com o juiz brasileiro até a parte de... tem uma cacetada aqui, certo? Então o Meval Pereira começa com a atitude do PT a questão do do Guido Mantega na Vale também é comentada então a gente começa com o Meval Pereira com a atitude do PT permanentemente política cai em contradição permanente tá explicando mais uma do Merval com o nome aqui do podcast é uma maneira de ministrar com os amigos imagina eu falando do Mantega na Vale Carlos Sadenberg governo está refazendo uma política que deu errado eu não sei especificamente do que ele está falando aqui ah, está falando da Abreu e Lima Estado-Geral e aí desmembrando todo o discurso do Lula e do governo com relação a cacetada de coisa tá falando ali tese de Lula de que a Lava Jato queria destruir a Petrobras com os Estados Unidos por trás aí comentando isso mais um com Vera Magalhães tá aí política do CBN Lula quer provar um ponto contra a Lava Jato com retomada de Abreu e Lima e eu sei que parece muito direcionado mas é que foi falado tanta abobrinha e tanto absurdo ali que é importante eles desmembram aqui não adianta eu querer ficar desmembrando por um eles desmembram aqui com fatos e evidência empírica cada um dos pontos e aí aquilo ali a gente encerra essa primeira parte Wall Prime tá com um podcast sobre a outra versão da Operação Escudo que teve no Guarujá certo onde morreu bastante gente acho que é interessante ouvir mas aqui muito mais uma questão cultural Odd Lots da Bloomberg falando sobre o crescimento da produção de petróleo nos Estados Unidos recente bem recente a gente comentou isso daí num short tempos atrás que eles bateram ali 13.3 milhões de barris por dia o que era um milhão acima da melhor expectativa que tinha tá o nome é que US Oil is booming and it's upending global markets justamente mostrando ali a perda de poder da OPEC Plus o The Journal do Wall Street Journal falando da questão da guerra do Carrefour com a PepsiCo que Carrefour na França deixou de botar os produtos na Europa na verdade deixou de botar os produtos da PepsiCo Doritos Pepsi por aí vai nas prateleiras porque falou que eles estavam subindo o preço demais e isso aqui virou um barraco pra quem fala francês eu peço desculpa a pronúncia da galera americana ali que assassina o francês toda vez e falam Carrefour toda vez que é pra falar Carrefour então bem interessante Food Fight PepsiCo versus Carrefour é o The Daily do New York Times com explicação mais aprofundada com um breve histórico dos Houthis no Iêmen que são esse que é a galera ali que tá meio que segurando a passagem pelo Mar Vermelho como refém então o nome aqui do The Daily What the Houthis Really Want falando sobre as intenções deles e por aí vai o China Power que é um podcast com discussões com relação a questão da China falando sobre a questão de dicotomia tanto combativa quanto competitiva entre Estados Unidos e China com um membro representante do governo americano do Donald Trump uma conversa bem interessante ele é um membro técnico de um espaço específico dentro da administração então não é um membro ideológico do Trump muito, muito interessante a falar dele é o nome aqui Rethinking Strategic Competition with China A Conversation with Elbridge Colby Elbridge Colby é o nome do cara na sequência PBS News Hour da PBS obviamente falando sobre com depoimento ali de uma médica americana que trabalhou em Gaza uma médica pediátrica que trabalhou em Gaza durante esse período agora da guerra e tá de volta nos Estados Unidos e ela contando a situação lá acho que dá uma ideia um choque aí de realidade do que tá acontecendo e aí aliviando agora a gente começa a aliviar com What's Your Problem o episódio sobre um empreendedor que veio da indústria de petróleo e agora toca um projeto de termoenergia que pode ser um pedaço daquele plano pra justamente aliviar a intermitência de energia ólica e energia solar que eu comento constantemente no canal que poderia ser hidrogênio esse de energia termodinâmica é outra termodinâmica não termo geotérmica geotermal geotérmica do calor da terra é outra forma de acabar com essa intermitência uma vez que roda direto e aí ele explica todo o processo e fala qual é o projeto que eles têm é bem interessante eu acho bem interessante o Behind the Money do FT do Financial Times com uma discussão sobre mercado secundário pra participação em empresas que ainda não são cotadas na bolsa como por exemplo o Startup o Uber antes de ser cotado na bolsa Netflix antes de ser cotado na bolsa esse mercado tá meio que evoluindo por causa da seca de IPO então eu não tenho uma saída se eu sou funcionário de uma empresa e recebo meu pagamento em parte como ações eu não tenho participação na empresa eu não tenho uma saída porque não tem IPO não tem IPO não tem IPO eu fico ali anos com aquele dinheiro acumulando preciso daquilo ali pra minha vida pessoal e aí eu começo a procurar um mercado secundário e aqui explica um pouco desse andamento desse mercado secundário bem interessante o Search Engine explicando o mercado de diamantes tá o Why Are We Still Buying Diamonds bem interessante a matéria também e aí começa a ficar menos sério o negócio e mais diversão o Gastropod que é um podcast que fala de comida sobre uma lente histórica e científica falando do atum tá basicamente o Bluefin Tuna o Atlantic Bluefin Tuna aquele atum gigantesco que vende por absurdamente um preço ridículo bem bem interessante eu gosto bastante desse tipo de coisa basicamente o nome é maior mas o começo da chamada é Aula Board The Tuna Roller Coaster e aí duas matérias dois podcasts sobre moda eu gosto bastante bem interessante bem escrito bem feito é Articles of Interest um deles falando sobre roupa plus size mas de uma com uma visão socioeconômico histórica que é bem interessante sobre roupa para pessoas de corpo de maior tamanho certo e o segundo deles Paper and Rubber e aí fala de roupa de papel e de roupa de borracha mas a parte que é interessante aqui não é propriamente de papel na minha visão pelo menos é quando ela fala de latex de roupa de latex aquelas roupas estilo dominatrix estilo sei lá acho que 50 pontos de cinza era uma vibe meio assim e aí ela começa a comentar todo aquele setor e todo aquele andamento e a conotação sexualizada que tem a roupa de latex eu achei absurdamente muito interessante e por incrível que pareça nós vamos encerrar aqui em latex e sexualizando esse compondo a tese do dia de hoje tá então por hoje ficamos por aqui um grande beijo a todo mundo acabei me estendendo aqui tinha bastante pode que a gente pra falar espero não ter ficado muito pesado tá todos os links aqui embaixo o precisando de mim eu tô sempre no arroba investiu com sim só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas tô sempre lá tirando dúvida vale lembrar quem aprende a ver se a bolsa opera com um melhor detalhe amanhã nós temos mais mais vídeos análise no canal e agora daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu tô saindo pra tomar uma cervejinha com o Marcelão que o Marcelão tá em Floripa então vamos tomar uma cerveja pra rolar uma diversão um mix valeu galera beijão